Essa é a única maneira que você pode entrar, é através dali. Agora, há somente uma maneira, e essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola quando ele estava aqui na Terra. Ele disse que a ceia das bodas estava pronta, e a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse... Amigo, o que você... como... como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo... Quando o noivo convidava cada pessoa, ele colocava... Ele convidava... Se ele convidava cinquenta pessoas... Então ele tinha cinquenta mantos... E ele parava em algum lugar na porta... Toda vez que um homem entrava, rico ou pobre... Ele colocava um manto nele... Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre... Todos pareciam ser iguais, sob o manto. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo... Cada homem que ele convida... Somos todos iguais... Não este, porque ele é um pouco melhor do que aquele... E aquele um pouquinho mais alto do que este... Somos todos iguais diante de Deus... Cada um que é convidado para a ceia das bodas... Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem... Agora, há somente uma porta para passar... Porque é aí onde os mantos eram entregues... E ele encontrou um homem à mesa das bodas... Sem a vestimenta... Ele disse... Amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado... Ele tinha entrado pela janela... Por algum outro modo... Ele não entrou pela porta... E cada homem que vem através de Cristo... No corpo de Cristo recebe o Espírito Santo... O manto... Ele está de pé bem ali para colocá-lo em você... Tão logo que você entrar... Vejam... Foi isso que ele prometeu... E é isso que ele faz... Tchau, tchau, tchau...